E aí clãs, é o Danca de novo, hoje a gente está voltando com o Mega Man 11, joguinho de plataforma, 2D e meio, veio da Capcom, onde o assistente é um robôzinho azul, que arrebenta tudo, e vamos lá, muito bem, aí no último episódio a gente falou que faria, esse seria o último episódio, só que, eu pensei, vai ficar muito longo, vamos fazer em duas partes, não custa nada, porque no próximo episódio teria o fim, mas muito bem, antes de mais nada, de ir para essa fase, a gente vem aqui no mercado e compra umas vidas, uns E's e uns W's, muito bem, a gente maximizou aí as vidas e os E's, porque essa próxima fase aqui, vou mostrar para vocês que legal que ela é, ela é uma das minhas favoritas, em todas as séries do Mega Man, a gente começa meio devagar, mas tudo não, muito bem, é uma fase bem curva, não sei nem porque que tem isso, sinceramente, viu, não sei o que você estava pensando, quem fez esse jogo, seria uma boa, muito bem, é só isso, acabou, chegou aqui, caiu, já é aí, a área que eu estava mencionando, aqui é muito simples, você tem esses 8 cápsulas, né, cada cápsula é um chefe que a gente já enfrentou, aqueles robôzinhos iniciais, e é isso, exatamente isso, vamos já começar aqui, botar o C-Blast, vamos para a primeira, vamos ver se eu acertei, um bloco, Ah lá, ele já está se transformando, a gente acabou gastando todo o gear aí, A gente se atrapalha brutalmente, eu vou apertando aleatoriamente, Confesso que esse robôzão aí, porque deu mais trabalho para a gente, A gente põe tantos, 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 Não sei nem como me explicar, me justificar aí, Mas eu confesso que o do bloco, o chefe do bloco, acho que foi o mais difícil que a gente enfrentou ao longo do jogo, viu, Vamos para o próximo, vamos para o meu acido, Beleza, contra o acido, o bom é os blocos, Vamos usar mais um E, porque, Não sei se o que a gente acordou agora, a gente não está agrandando essas coisas não, viu, Perfeito! Usamos os blocos aí para derrotar, não precisamos nem gastar nada, Tirando o E, né, que a gente gastou, que é uma vergonha, Vamos esperar o nosso gear aí resfriar, Muito bem, vamos aí enfrentar agora o Homem do Tijolo, A Britadeira, Muito bem, Sr. Impacto! Just virando virea? Vai se transformar? viu sim Vai se transformar?! point s s Tranquilo né? Bem mais tranquilo que os outros. Só que na verdade eu morri uma vez para ele. Muito bem, se eu não me engano agora é o bichinho do balão, se for a ordem que a gente está imaginando. Olha só que burrice que eu fiz, eu peguei o negócio errado. Speed Gear nosso já Elves. Nem usando Speed Gear a gente está usando, a gente está fazendo certo. Speed Gear! 4 horas! Muito bem, as bolinhas estão por todos os lados. Não estou tendo um desempenho muito bom, mas tudo bem, com paciência. Agora a gente vai usar a bolinha, que é o cara elétrico, eu acho. Exatamente o cara elétrico. Um dos intro mais legal que tem é dele. Ok, a coisa se complicou um pouco. Não tem problema, vou manter a bolinha. Feito. Feito! Eu não sei o que está acontecendo viu. Não sei o que está acontecendo. A gente derrotou esses Chaps com muito mais facilidade em outro momento, mas tudo bem. Estou tentando pegar a eletricidade contra o Homem do Patins. Boreal, né? Boreal mesmo. Tundra mesmo. Tundra mesmo. Tundra. Tundra! 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 Tranquilo, né? Tundra mesmo. Tundra! Apesar de ter tomado tanto dano, eu esqueci aquele golpe de acelerado. Que... Arrebenta tudo. Bom, não dá para brincar aqui no próximo. Vamos usar o E. Vocês viram quantos E a gente usou? Quase tudo Aqui é o robô do fogo que também é cara Artes marciais parece Feito! O engraçado é que as primeiras vezes que a gente jogou contra esse rapazinho do fogo A gente achou ele muito mais difícil que os outros E agora no final Eu acho muito mais difícil o do bloco A fase do bloco eu acho complicado porque é meio alto A altura que você tem que acertar Muito bem, a gente usa agora a arma do fogo e vamos contra o Bakugou Esse é meio enjoado viu E aí e aí E aí E aí E aí Eu acho que é possível derrotar ele, mesmo eles usando o Gear, né? Vamos ver o que é isso aqui, que eu não lembro Ah, acabou! É isso aí, acabou! Nossa, foi bastante complicado! A gente se complicou demais, a gente se complicou demais Mas esse vídeo aí serve para você que tem dificuldade em todos os chefes, é possível vencer o Mega Man 11 sem ter nenhuma habilidade sequer Fica assim então! Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos A gente tá completando aí Mega Man, semana que vem a gente conclui E é isso, deixa o comentário aí, a gente sabe que não foi muito bom, foi meio horrível, mas paciência Pelo menos foi concluída aí essa área, né? É um desafio, né? É um desafio, todos os chefes De uma vez, eu acho que seria mais desafiador se você morresse e começasse do primeiro, né? Se tivesse que refazer do zero Aí sim ia ser muito melhor, né? Muito mais difícil, né? De chegar no final E também esse shopping aqui, eu acho que não deveria ter Sinceramente, isso facilita muito o jogo Então fica assim Até o próximo vídeo, ó! Viva a amizade!